Música 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 Oi pessoal Aqui é o Martinez para mais um Vídeo Bem pessoal vizinho de hoje é aqui Para vos falar acerca de Age of Empires A continuação e para vos dizer Que a partir de segunda-feira não vai ser mais Vídeo nenhum no canal Zé de Jogos E porquê? Porque Matins vai entrar de férias e vai começar a fazer live streams Todos os dias Zé Por isso estejam por aí à espera Para ver o que é que acontece Entretanto bora lá então ver né O que é que vai acontecer para aqui Ah construí isto já construí a torre toda Mas como é que é meu Isto também era uma máquina Deu Para o Sinat Para o Sinat Música Os almas depois vêm para aí todos os malucos. Lá! Precisei construir aqui uma cena. Ah, foi! Onyx, não deve trabalhar bem. É ágil, não entendeste. Lá! Hum, não é que andar aqui em rocha. O Zubutai deveria estar aqui em 10 minutos. 10? Ele melhor não estar tarde. Vamos ver, vamos ver. Vem lá, sinta bem. Ficou. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A cidade pela Hungria, é a Hungria que se lixe para... Eu os vou atacar, tem calma. Vem que este gajo pensa que vai. Vai dar a volta por aqui, é o que ele quer fazer. Vem dar este gajo para aqui. E aí? O que é que ele faz? O que é que ele faz? Está aqui aberto! O que é isso? 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 O que é isso?